Grupo no Grupo Albino Teixeira A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda, sejas para ela, o concurso no trabalho e o alívio na aprovação, o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos, o refúgio de paz e o apoio fraterno, a observação compreensiva e a amizade real. Assim é porque se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associadas a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e impeços, tesouro de amor e testes de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitem acessos às vanguardas de luz. Amém. 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 Amém.